Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Felipe, tu mesmo falou agora na coletiva que, nesses momentos, essas coisas tendem a dar mais erradas que o normal. Como é que foi trabalhar com esse grupo que tomou um gol aos 48 segundos no tempo na última partida e, mesmo assim, entrou ligado no jogo de hoje e não sentiu absolutamente nada a que me lance fatal aos 48 segundos no tempo? Pois é, porque, em primeiro lugar, nós colocamos hoje na equipe, para começar a partida, dois jogueiros que são jovens, colocamos o capitão, que é o Maicon, com uma experiência espetacular, colocamos um outro jogador com uma experiência também muito grande, que é espetacular, que é o Rafinha. Então, nós começamos a fazer algumas trocas, porque entendíamos, depois do jogo com o São Paulo, que essas trocas precisavam ser feitas em razão de colocar os jogadores mais vividos em dificuldades. E acredito até que, nos primeiros 25, 30 minutos, quando o Maicon esteve em campo, a coisa fluiu bem. Depois tivemos umas dificuldades a mais, porque o Lucas entrou de uma forma, nós não conseguimos colocá-lo no mesmo lugar do Maicon, fazendo aquela função do Maicon, e a característica é diferente. Mas, acredito que, se nós tivermos esse tipo de pensamento e colocarmos nossa equipe jogando dessa forma, nós vamos crescer, aos poucos, na forma de jogar, no estilo do nosso, na identidade do nosso futebol, e, aos poucos, vamos, então, tendo mais possibilidades do que tivemos até o momento. Não esqueçam vocês que, em 21 pontos, nós fizemos 11. Normalmente, no meu cálculo, em 21 pontos, nós teríamos que ter feito 13, 13, porque, dentro desses 13 pontos, é mais ou menos 60% do que nós imaginamos de conseguir com o Grêmio, e esses 60% nos tirariam de uma situação mais difícil, aí, pelo fim do campeonato do primeiro turno, quatro, cinco jogos do segundo turno. Se nós conseguirmos, temos que ter a cabeça, pensar nesses detalhes.